Tudo bem, tubarões? Meu nome é Leonardo Arruda, sou empresário e proprietário de uma loja de tinta e decoração há mais de 10 anos. Comecei com a minha empresa com 30 metros quadrados. Fui ampliando, crescendo, 200 metros quadrados, 500 metros quadrados, 1.000 metros quadrados, 1.500 metros quadrados. E agora a gente tá indo pra uma loja de 2.200 metros quadrados de loja. E com todo esse know-how, com todo esse conhecimento que eu tenho do meu segmento, eu montei a minha indústria de revestimento de parede, a Decor Colors. A Decor Colors nasce pra ser uma fábrica especializada em efeitos decorativos. Tava certinho, cara. Vamos lá. Hoje o que você tá buscando aqui? Eu vim buscar 8 milhões e meio de reais para 20% da minha indústria Decor Colors. Por isso você engasgou, entendeu, Leonardo? Tá entendendo. É muito dinheiro. Agora tá entendido. Por quê, pessoal? Por que que eu tô pedindo esse valor? Por que que a minha empresa hoje é um sucesso? Quando eu criei a Decor Colors, eu comecei a fazer vídeos pra internet demonstrando um produto. E foi uma crescente muito rápida de faturamento. Meu primeiro faturamento do primeiro mês da empresa... 300 mil reais. 300 mil reais. E a gente teve uma crescente aí de uns 30%, uma crescente de 30% mês. E aí, Tubarões, quem vem comigo pra essa nova jornada? Tem alguma coisa aqui em especial aqui nessa tua tinta? Eu tô imaginando que pode ter ouro aqui pra esse valuation. E vou entrar ainda a falar de valuation, tá? Tá. Mas... É o maior valuation da história do Shark Tank, né? Então é um pouco tempo de vida, que eu acho que é importante ver isso. Escuta. Quanto você pretende faturar nesse um ano pra você... Ou nos próximos anos pra você ter feito esse valuation? Eu vou faturar no próximo ano 47 milhões de reais. O que que você tá aqui no Shark Tank? Você tem um negócio lucrativo, você tem visualização? Ou você enxerga o Shark Tank também como mais um canal de venda pra você? O que eu preciso realmente é de uma estrutura. Porque como a loja cresceu muito, e a fábrica tá tomando o mesmo caminho, crescendo muito todos os meses, pra você organizar tudo isso sozinho, porque eu cuido de tudo, tanto da loja quanto da fábrica. Sou eu que administro e controlo compras, venda, o marketing. Você tem sócio? Não, nenhum sócio. Sou eu que tomo decisão de tudo. Léo, responde o que a Camila falou, que é super importante, cara. Você tá aqui buscando o que da gente? Porque se for buscar dinheiro, é melhor sair no banco. Esses dois milhões vão pra empresa, pra desenvolvimento de novos produtos. Novas tecnologias, pra que a gente possa escalar esse negócio. Tudo você precisa de capital. Hoje, pra você fazer o seu negócio... Mas por que você quer criar produto novo, se você já tem muito suco do alérgico pra tirar esse produto maravilhoso que você criou? Oh, não, 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 não. Bom, eu preciso... Porque assim, quanto mais você cresce, isso aconteceu com a Léo Tintas, por exemplo. Léo, você tá correndo de novo. Ai, meu Deus do céu. Você não pode fugir da pergunta, cara. Entenda isso. É porque ele não sabe ser melhor. Pergunta é objetiva. O que é que você vai fazer com os 8 milhões e meio? Sem isso, eu não consigo te dizer sim ou não. Até isso, eu vou pedir pro sócio investidor. Ele escolhe e me ajuda. Olha como é complicado. Olha só. Você acabou de assinar um atestado de que você está pedindo 8 milhões e meio... E você não sabe o que vai fazer. E você não sabe o que vai fazer com o dinheiro. Imagina isso. Ô, Léo, eu vou te colocar uma proposta. Eu quero 50% da indústria e 50% da sua loja. Essa é a minha proposta. Eu quero fazer uma proposta também. Eu só gostaria que, num futuro, você viesse com o negócio da loja. Então, o que eu gostaria era apenas deixar condicionado a um dia você trazer a loja pro jogo. Eu topo os 8 milhões e meio, por 50% também da fábrica, e aberto uma nova negociação pra tua loja, num futuro, conforme a gente tiver o negócio desenvolvendo. Eu adoro empreendedor com história, mas eu gosto de empreendedor com vida mesmo. Eu acho que você tem isso tudo, de verdade. Obrigado. Muito obrigado. Então, é 8 milhões e meio, por também 50%. Não quero opção de compra de loja. Tá? Não quero. Você tem três propostas, você pode ir ali pensar, tá certo? E ver o que você quer. Rasa, Léo. Dá um minuto. Pera um pouquinho, Léo. Eu vou fazer uma proposta pra você resolver agora. Eu te dou 10 milhões pelos 50% pra você resolver agora e nem pensar. É agora. Tá feito. Tá feito. 10 milhões de reais pra minha empresa. Mas com uma condição, eu quero fazer um vídeo junto com você, eu e você transformando num aparelho. Então vamos fazer mais do que isso, vamos fazer isso acontecer. Obrigado, pessoal. Muito obrigado.